Fala Joe! Sempre alerta, beleza? Pessoal, é o seguinte, alguns de vocês já sabem que eu participei do acampamento Ponta de Flecha do Ramos Coteiro e lá eu pude ver um pouquinho da coleção do nosso amigo Edgar Flecha. Então tem facas, tem canivetes, tem muita coisa, que aí eu vou dividir em dois vídeos. E lá com a gente também está o chefe Alexandre Yuzo, o cara também é fissurado por facas, fala bastante coisa técnica, vão ter outros vídeos também com eles, mas é isso aí. Esse primeiro vídeo vai ser só para mostrar um pouquinho do que ele tem, do que ele levou para um Ponta de Flecha, beleza? Então, confere aí! Put dagger dupla para ser encaixada no cinto, tá? Pera aí, dá a descrição técnica, faço 420. Os caras me humilhando aí, pessoal. É, uma faquinha simples de pescoço, tá? Para pequenos trabalhos manuais, isso aí é bom para fazer trabalhos manuais. Uma Land. São Remu Land. São Remu Land. Ah, é o chefe Alexandre, é mais com entendedor. Uma 910 Plus, aço Sandvik 12C27, tá? Essa aqui é uma BG. Uma Gerber. É, modelo Bear Grylls, em aço 420C. Uma aqui é uma das mais antigas. Eu tenho essa aqui desde 93. Dois lados. Essa aqui é uma outra, também gosto muito. Mais recente. Desde 95. Muito uso. E vai sair mais coisa aí, pessoal. Essa aqui é uma faca tática para utilização de... Pode ser ponta de flecha. Olha, sugestivo. Hoje estamos no curso de porte de flecha. Ele é usado para ponta de flecha, uma ponta de lança, para caça, pesca. Muito útil. Ele tem esse dispositivo para você acoplar ele na mochila. Ah, outro Vitorinox, mais incrementado. Esse aí tem mais funções. Mais funções. Eu gosto muito desse, porque ele tem esse alicate que dá para você afrouxar o mosquetão quando você está fazendo o rapel. É muito importante isso. Uma das peças que eu mais gosto. Outro Vitorinox, também incrementado, mas não tem o alicate. Também é bom. Então aí a gente tem os Vitorinox. Vamos deixar eles juntinhos. Vitorinox, 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 Vitorinox. O que mais? Uma faca de pescoço simples. Essa aqui é uma CRKT, ela é uma F001, ela é uma CRKT clássica porque ela é afiada de um lado só. Então o fio dela é mais forte que o dos outros, apesar do metal não ser tão bom. Isso aqui é um experimental. Eu tenho aqui uma faquinha de pescoço, uma put dagger simples de dedo, um apito tático onde tem compartimento para você guardar a identificação, até mesmo um tecido carbonizado, um algodão com parafina, e aqui um pequeno... Uma cápsula? Não. Pequeno isqueiro. Vamos ver se está com fluido. Está com fluido? Olha, eu pensei que era aquelas cápsulas para você guardar. Também existe, mas esse no caso aqui, a gente pensou aqui na produção de fogo. Então você tem uma lâmina, um apito para identificação, sinalização sonora e produção de fogo. Também está aqui. Tem uma faquinha simples, chinesa, mas atende, uma lâmina, quebra crânio, uma lanterninha e uma pederneira. Achei importante isso para... Ah, um cortador de cinto também, tá? Uma fivelinha também. É bacana. O que mais? Outra faca de pescoço, tá? Ela tem um apito aqui. Isso porque ele tem uma igualzinha. Ah, tá. Pendurada, olha lá. É. Só que essa aqui a lâmina é preta e essa aqui que eu uso, a lâmina é vazada, né? A minha é igual a essa aí. Lâmina fosfatizada, chefe. Ah. Mais uma lâmina. Vamos lá. O que mais? Um calivete com várias lâminas, uma serra, uma serra diferenciada, é muito utilizada para, como é que se diz, para limpar peixe. A lâmina principal, bacana, gosto bastante. Ó, faquinha de pescoço, muito operacional, tática, útil. É mais. Uma faca, entramos nas facas. Gostei dessa faca porque ela vem com a pederneira, tá? A bainha dela é bastante prática, tá? É uma faca muito boa, tá? A empunhadora, uma pegada boa, tá? Ela tem uma pita na ponta, o pegador dela é uma pita. O linear dela. Da pederneira? Aqui, pita. Um apito. Só, só para lembrar, essa aqui é uma Cold Steel. Ele fala, é uma faca de pescoço, mas essa aqui é um modelo Edge da Cold Steel. Muito bom, porque ele é realmente tático e ele fica escondido na mão. Lembra que eu falei para você que eu tenho uma faca chinesa que eu uso para demonstrações? Mas essa faca eu comprei por conta dessa faca aqui, desse canivete. Que é um canivete operacional. Ele vem com uma bainha muito boa, tá? Tem botão. Padrão mule. Você tem uma lâmina, uma pegada boa, tá? Você tem a lanterna. E você tem a pederneira. Olha, já vem os três, já. Já, tá? E essa aqui, ela tem um apito também. Essa parte aqui, ela tem um apito. Então, é um item bastante importante para você ter uma aquisição muito boa. Mais uma faquinha simples, para pequenos trabalhos manuais. Ela tem essa parte, essa pegada aqui, que ela facilita bastante para um trabalho manual. Um entalhe, limpar, uma caça, uma pesca. Então, bastante interessante. O que mais? Ah, esse canivetinho é legal. Está até no plástico ainda. Canivetinho multiuso. Tem vários itens ali. Não vou estar me aprofundando, mas ele é bacana. O que mais? Um canivete tático. Vem com o encaixe para aqueles cintos militares. Onde ele traz a lâmina principal, lógico. E você tem o alicate e o martelo. E o martelo. Eventualmente, uma necessidade aí. Vou deixar aqui. E aí, eu 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 vou deixar aqui. Obrigado.